Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera dessa vez Finalmente vamos fazer aqui o final do God of War 1, mano série maravilhosa aí no canal E agora é a parte mais difícil né, não tem nada aqui, eu acho que eu não esqueci nada Não descobri como pega aquelas que eu esqueci no vídeo passado Ah mudou o que ela tava falando, no vídeo passado ela falou outra coisa, agora ela falou aí que nós perdemos e o Ares é o vitorioso Então galera, espero que vocês curtem aí o vídeo e vamos entrar aqui na cutscene, uma das cutscenes finais E esse vídeo aqui é o último dessa série maravilhosa e vamos lá manos Kratos tinha atravessado o deserto das mãos perdidas Bested the deadly traps of Pandora's temple And escaped Hades itself There was but one task left Zeus, do you see now what your son can do? You cast your favor on Athena But her city lies in ruins before me And now even Pandora's box is mine Would you have me use it against Olympus itself? Kratos Returned even from the underworld Is this the best you can do, father? You send a broken mortal to defeat me The god of war? After thousands of years Pandora's box was finally opened The power of the gods unleashed You are still just a mortal Every bit as weak is the day you beg me to save your life I am not the same man you found that day The monster you've created has returned To kill you You have no idea what a true monster is Kratos Your final lesson is at hand Fly down You should run Switch Vão se render Let's go Mas só be talking もし わ Come on Come� We'll be Come on Come on Come Come on Que jogar aqui, né mano, aqui é bem mais difícil comentando e tal Então, mano, eu vou ficar um pouco calado aí também, beleza? Então vamos lá Sai, joga o poderzinho, mano A gente pode, no final da vida dele Antes dele morrer, é claro Mas quando estiver acabando, a gente pode apelar Sai, sai, mano Aqui tem como defender A gente pode apelar pro rage Aí é de boa Porque vai, vamos precisar no final Mas logo que a gente matar ele, vai encher tudo Então a gente pode usar, tipo, agora Vamos usar agora Não, mano, não era isso que era pra fazer Sai, sai, sai Caraca, mano, usa agora Nossa, mano, mas mesmo assim ele tira uma vida do caramba Fala sério, né cara Eu acho que eu usei um pouco cedo demais Mas tá quase acabando, mano Caraca, velho Não, 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 não Aqui, vai, joga Aí, consegui, consegui Sai, sai Mano, quase que pegou aquilo Me concentrar, velho Sai, sai, sai Aí você pode defender Isso aqui é de boa Não, mano, que isso, cara Entendi Aí, vai, 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 vai Oh, yeah Primeira batalha contra ele foi Agora é os clones, hein, velho Agora é os clones I have taught you many ways to kill a mortal Kratos Flesh that burns Bones that break But to break a man's spirit Is to truly destroy him Do you recognize this place, Spartan? The location of your greatest failure Perhaps there is a chance You can undo the deeds of the past The nightmares that had haunted Kratos For the past 10 years Had now taken form and substance His past stood before him Kratos! Kratos! What's happening? Where are we? By the gods Can this be real? Danny! Ares! There is nothing you can put in my way to stop me I will save my family Começou, velho Começou Nossa, velho Olha a minha magia Caramba Não encheu tudo, cara Que vacilo, mano Por que que não encheu tudo? Eu nem usei no final da batalha, mano Não era pra ter acontecido isso Tá, vamos Vamos de boa Sem precipitar Aqui tá, mano, difícil Muito difícil Não, 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 não Que isso? Pô, mano Tudo errado você fez? Ah, pior que eles dropam, né Então tem como dar uma enchida aqui Até a hora de soltar o poder E, mano, se você é novato, sei lá Não conhece muito bem o jogo Essa daqui é avaliada a parte mais difícil do jogo Não só por você Mas a mulher do Kratos aí A filha e a mulher dele Vocês estão vendo que elas já estão quase morrendo, né Então é isso É o outro, um pra baixo Não, pro outro lado, mano, vai rápido Aê, continua De boa Continua assim que tá bom Vamos nessa, velho, vamos nessa Estamos conseguindo ir bem É agora, vai Solta, solta o poder, isso não, mano Sai daí Poder Esse não, cara, é esse aqui, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mais um Ih, não deu Eita que agora lascou, mano Vai, 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 vai É porque eu tava sem poder completo, entendeu Aí lascou, velho Aí dá pra mais um Aí dá pra mais um, dá pra mais um Vai Eita, mano, pega essa aqui Mais alguém Você Quando falta pouquinho assim, é bom você fazer isso Caraca, mano, agora todo mundo nasce aqui no... Mano, pônei de primeira, moleque Caraca, velho Show, vamos lá Por favor, pônei de novo Eita, mano, pônei de novo Eita, que agora é a batalha final, moleque Essa parte aqui, velho Vocês, não sei se vocês estão ligados, mano Mas é treta, velho Tem que dar o gritão Sai, 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 sai daqui, mano Sai daqui Tem que dar o gritão, mano O gritão é o safe Cadê o grito? Mano, o cara tá apelão, mano Vamos dar um restart aqui Porque sempre que a gente tá mandando É bom dar um restart que volta desde esse... Aí, agora fez a bagaça certa Vem pra cá Fica aqui, sai fora Chega aí agora Sai, 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 mano Ah, agora que ele dá o grito Safado do caramba Chega aí Toma Aí, isso é bom Isso é a melhor coisa que dá pra acontecer, velho Porque tira sempre bastante dano aí dele E é muito simples, né De novo isso aí Então chega pra cá Quando ele for fechar, a gente sai fora Aí Chega aí Sai, 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 sai Aí, o gritão, o gritão Sai fora, sai fora, mano O que é isso, cara? Pô, cara, quase que eu consegui ali, velho Não faltava tanto Mas é normal, essa batalha aqui é assim Sempre no restart checkpoint Chega aí Um pouco longe Que ele vai vir Você faz isso E quase morre assim igual eu fiz, tá? É normal isso aí Mano, se tá curtindo o vídeo aí Não se esquece de deixar o like, beleza? Ajuda demais Aí, agora ele dá o grito, mano Na hora que eu não tô lá mais, sai Eita, esse poder aí já era Esse poder aí vai seguir a gente até Até acertar, né E é tenso O cara vem e dá um hit Vai quase tudo, velho Chega aí, dá o grito Chega aqui, chega aqui Olha isso Olha isso Vem Vem, mano Vem Aqui, ó Aqui, ó De novo esse poder, cara Parece meio Meio frescura da restart Quando ele faz isso Mas é que vocês Não tão ligado, mano Só que com esse jogo Sabe que esse poder é apelativo pra caramba Se a gente tiver quase matando ele Vale a pena fazer isso, entendeu? Olha pra isso, mano Chega aqui Vem pra cá Vem pra cá, mano Vem pra cá Eita, velho Tela preta agora não, mano Na última batalha O cara vem e me dá tela preta Tá de brincadeira É agora, vem Sai, 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 sai Nossa, mano Eu tô esquecendo de defender Tô esquecendo de defender Porque eu tô meio Faz um tempinho que eu não faço essa batalha aqui, mano Vem aqui, vem aqui Defendendo Olha isso, velho Defendendo Você tá de brincadeira, mano Mano, ele não tá fazendo Aqui, vai, vai, vai Vai agora Aí Foi Chega aqui Não, 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 não Sai fora Caraca, mano Eu tenho o botão errado Era pra apertar o quadrado Chega aqui Cada pouco, mano Ele pode dar uma reviravolta E tudo, mano Não, 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 não Vai agora Ah, velho Não, não Sai Ah, mano Esse poder Não, cara Já era Faltou bem pouco Agora, hein Acho que eu tô pegando a manha Tô pegando a manha Sempre que ele faz esse Esse ataque Sai, sai Sapora Sai fora Esse não Sempre que ele dá aquele Que ele pulinho pra frente É porque ele vai dar o grito Ah, não De novo Vou tentar esquivar desse Mas é, cara É assim É isso que acontece É isso Opa Ah, não deu certo Aí, consegui um Consegui um Mano Vamos Vamos na manha Senão Vocês já viram que o cara É tenso mesmo, né, mano Ele é bem forte, cara É que eu tô no bando Entendeu Mas tem como matar ele tranquilo Se ele não apelar Nossa, nossa Vai agora Pô, bem na hora Que eu fui atacar O cara faz isso Olha a assada, mano Nossa, velho Nossa, morri bem no finalzinho, mano Não sei se chegou a morrer Mas quase morri ali Pô, meu personagem bugou, cara O personagem bugou Apertei o botão aqui Várias vezes Mas ele não fez o ataquezinho Lá Do R1 Defendi, mano Defendi De novo Eu defendi, mano Olha aí Já virou o jogo Já virou o jogo E aí 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 Ah pois não mano E aí E aí E aí Como assim mano Faltava bem pouco Cara E aí E aí E aí Não, 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 sai, sai, sai. Pô, como assim? Não, isso não, mano. Não. Por que, cara? Por que aquilo, mano? Caramba, um hitzinho disso? Tá de brincadeira, né, Aerys? Pô. Não, 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 não. Mano, olha pra isso, cara. Qualquer coisa que eu fizer, mano, a vida dele não tem vida, mano. O cara não tem vida e não... Aê, morreu, caraca, mano, depois de muito tempo. Eu lembro, Kratos. Eu fui eu quem te salvou. Em seu tempo de grande necessidade. Eu não esqueci, Aerys. Eu lembro como você me salvou. Aquela noite. Eu estava tentando fazer você um grande guerreiro. Você conseguiu. Kratos me fez impossível. A mortal, a mortal, defeating a god. Aerys was no more. A cidade foi salvada. E, por mais, que ال para recorrer sua alma com a ajuda dos deuses. A verdade foi revelada para ele. Athena, me abençoe das lembranças que me amam ainda. Você está bem, Kratos. Embora nós morríamos a morte de nosso irmão, os deuses estão com você. Nós prometemos que seus pecados seriam perdidos. E assim estão. Mas nós nunca prometemos que desmaiar seus sonhos. Nenhum homem, nenhum deus pode nunca esquecer as terríveis que você fez. No final, sabendo que as visões do seu passado nunca deixaria ele, Kratos fez o caminho para os brancos sobre o Aegean. Os deuses de Olympus me abandonaram. Agora não há esperança. E Kratos se derrotou da maior montagem de toda a Grécia. Depois de dez anos de sofrimento... De dez anos de sofrimento finalizados... Ele finalmente chegaria a um fim. A morte seria o seu escapamento da maldade. A morte de Kratos não era como se parecia. Os deuses tinham outros planos. Os deuses tinham outros planos. Os deuses não morrerão este dia, Kratos. Os deuses não podem permitir que alguém que tenha feito tanto serviço... Para morrer com sua própria mão. As táticas de Ares foram brutais. Seu caminho de destruição tinha que ser parado. Mas agora há um trono vazio em Olympus. E um novo deus de guerra é necessário. Acesse essas piscinas, Kratos. Eles levam a sua recompensa ultima. E acabou o espaço, né? Do celular e tal. Seu vídeo está bem menos. Porque provavelmente eu vou acelerar ou dar o corte. Não sei. Mas lembrando que... Não apareceu nenhuma tela de morte durante o jogo inteiro. Não que a gente não tenha caído em nenhum abismo. Ou coisa do tipo... Nossa, não deu para upar tudo por pouco, né? E... Não morremos nenhuma vez. Não com tela de morte, né? Mas... Várias vezes a gente acabou caindo. Mas conseguiu dar Restart Checkpoint. Então eu não vou contar que eu zerei sem morrer, beleza? Mas... Se eu falasse que eu zerei sem morrer. Eu não estaria mentindo, beleza? Mas não vou falar nada disso. Nem colocar na descrição. Nem no título do vídeo. Nem nada. Tem como quebrar essas paradas tudo aí. Tem a Hydra ali em cima. Que a gente pegou no começo do jogo. Então galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí o vídeo. Lembrando que vamos fazer o 3 aí também. Depois que eu acabar a série do Uncharted. Que está rolando no canal. Desde esse ponto em frente. Durante o resto do tempo. Quando os homens voltaram para a batalha por boas ou por mal. Eles fizeram isso sob o olho desesperado. Do homem que derrotou um Deus. Eles foram dirigidos por Kratos. Os mortais que se tornaram o novo... Deus da Guerra. É isso aí. Vai mostrar os créditos. Que eu... Não interessa para ninguém. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. É isso aí. Até mais. Fui. 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 Fui.